Bom dia, bom dia, eu cheguei agora Viemos de longe, lá do mar, lá fora Viemos de longe, lá do mar Lá Fora Aê, pessoal, tudo bem com vocês? Se você acha que você não ia poder tocar um instrumento comigo Formar uma banda comigo porque você não tem instrumento musical em casa Está muito enganado Hoje vamos todos tocar esse instrumento aqui Um balde Um balde, gente, todo mundo tem casa, né? Pede pra mamãe, pro papai, pra tia, pra vovó Pra quem tiver na casa com você e fala assim Ai, olha só, eu posso pegar um balde ali da área de serviço, da cozinha, do banheiro Sabe que eu preciso pra minha aula de música Isso mesmo, vamos usar o balde hoje na nossa aula de música Bem, a gente primeiro vai contar até quatro Batendo no balde assim, ó Um, dois, três, quatro 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 Conseguiram me acompanhar? Então vamos avançar, hein? Quando a gente bater no um A gente vai bater agora duas vezes no um A gente tá batendo uma vez em cada número, né? Um, dois, três, quatro Vamos tocar duas vezes quando a gente falar o um Então vai ficar assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Conseguiram? Beleza, isso aí Então agora vamos tocar duas vezes no um E duas vezes no número dois Então vai ficar Um, dois, três, quatro 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 E agora o que vocês acham que a gente vai fazer? Quero ouvir daqui, hein? Ah, claro! Vamos tocar duas vezes No um, no dois e no três Vamos lá, duas batidas em cada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tudo bem até aí? Então, qual é o único número que eu estou fazendo uma batida ainda em vez de duas? Qual é, qual é, qual é, qual é? É no número quatro Vamos fazer então batida agora no número quatro também Ou seja, vamos fazer duas batidas em todos os números Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois Ó, se tá fácil A gente vai acelerar esse andamento, hein? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora vamos fazer duas batidas apenas no número um e no número três Tá bom? Então vai ficar assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro No dois e no quatro Nós, em vez de bater no balde Nós vamos mandar um beijo Hum, que tal? A saudade tá brava, né? A gente não pode beijar ninguém de pertinho Mas pode mandar beijo de longe Então a gente pode fazer assim, ó Um, três Um, três Um, três Um, três Ah, eu senti até aqui o beijo de vocês Vocês sentiram meu beijo também? É? Então agora vamos fazer o contrário A gente vai mandar beijo no um e no três E vamos bater duas vezes no dois e no quatro Tá? Vamos lá Dois Quatro Dois Quatro Dois Quatro Dois Quatro Muito bem! A gente pode usar o balde em vários lugares, né? A gente tá batendo só aqui em cima Só que a gente pode explorar Pode também bater aqui do lado, né? Então a gente vai fazer agora o seguinte, ó Um Duas batidas Dois Beijo Três Uma batida aqui E o quatro Silêncio Tá bom? Vamos lá? Um Três Um Três Um Três Um Três Um Três Três Muito bem! Vamos tentar fazer agora sem ficar falando um, dois, três, quatro Mas ter um, dois, três, quatro aqui na nossa mente? Vamos? Vamos lá! Conseguiram? Não! Três Então agora vocês vão ser o meu papagaio É Vocês sabem o que o papagaio faz? Quando a gente fala alguma coisa com ele Fala Loro Ele fala Loro A gente fala alguma coisa com o papagaio e ele responde, né? Então vocês vão ser o meu papagaio Vocês não vão fazer junto comigo Não vai fazer junto com a tia Bia Vocês vão ouvir E ver E só fazer depois Quando eu falar já Combinado? Ok? Então vamos lá Já Já E aí Vamos lá. Ae! Muito bem. E agora? Vocês podem inventar a própria batida de vocês e fazer essa brincadeira aí em casa com a mamãe, com o papai, com o filho. Com todo mundo que tá aí. Viu só, pessoal? A gente não precisa ter um instrumento em casa pra fazer uma brincadeira musical de ritmo. A gente pode pegar um balde, pode também pegar uma panela, copos também são muito legais pra trabalhar, né? A gente tem que ter cuidado pra não estragar o material da casa. E a gente pode inventar vários ritmos, usar várias partes do corpo. Eu usei o barulho da boca, usei o barulho dos dedos, explorei o balde de várias formas. Vocês também podem fazer batendo. Tem muitas maneiras de a gente fazer música em casa. E aí vocês podem criar o ritmo de vocês aí agora e fazer com quem estiver mais perto de você. Será que eles conseguem ser seus papagaios? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.